Um homem foi atingido por tiros na tarde desta quarta-feira, dia 25 de outubro, no bairro Campos Maia, em Pindamonhangaba. Segundo informações da Polícia Militar, o homem estava saindo de casa quando teria sido abordado e atingido pelos disparos dentro do carro. Uma viatura do SAMU levou o homem para o pronto-socorro. Ninguém foi preso até o momento. Além da Polícia Militar, a Polícia Civil e Polícia Científica estão no local e o caso será registrado no primeiro DP de Pindamonhangaba, que irá investigar o caso. Legenda Adriana Zanotto